Como está escrito no Abstract, no anúncio do webinário, tenho um trabalho junto com o professor Tamião Araújo e eu tenho slides aqui em inglês, vou tentar falar em português, mas tem algumas coisas, algumas expressões que talvez seja melhor deixar em inglês porque não sei como é a tradução. Então, vou falar sobre Full Linear Dead Core Systems. Algumas pessoas já conhecem os trabalhos do professor Teixeira e paraújo Leitão Teixeira, que estudam Dead Core Problems para equações. Este trabalho vai ser bem familiar, só que no caso das equações, geralmente tem coisas, tipo método de Perron ou príncipe de comparação que pegamos, tipo, we take it for granted. E aqui, com sistemas, não tem nada disso, não tem príncipe de comparação, não tem até método de Perron. E aí, questão de existência, até a existência das soluções, ficam um pouco mais complicada. Então, eu vou começar já. Vou falar sobre o problema, porque decidimos estudar isso, algumas mutilações e quais são os obstáculos maiores no caminho. E depois, eu vou falar sobre a prova de existência, que, como já falei, é bem diferente do caso da equação, Dead Core Problems for Equations. E depois, o resultado principal, que é Shared Becularity. E aí, tem esse resultado que nós chamamos We Comparison Principle, que, como já falei, não existe príncipe de comparação em nenhum forno. Nós não achamos nada em literatura. Nós conseguimos provar um jeito de comparação, que não é aquela comparação que queríamos, mas já é bastante pra provar, por exemplo, no degenerescência das soluções e também alguns resultados, tipo estimativas de review e coisas assim. Então, esse é o problema que vamos estudar, onde aqui FG são operadores uniformemente elícricos. E vamos olhar parte positiva das funções u e v e p e q, aqui são constantes positivas, com produto menor que u. Se imaginar o caso da equação, por exemplo, que foi estudado pelo professor Teixeira, a primeira equação em que foi estudada pelo professor Teixeira e alguns resultados já que nós vamos tentar generalizar neste caso. Só que lá, no caso da equação, tem príncipe de comparação e tem um método de Perlman, que falha aqui. E aí, vamos tentar achar uma resolução deste problema. Soluções, vamos entender no sentido de viscosidade, soluções para um sistema. E, como já falei, não tem princípio de comparação, então, nem no caso do linear mesmo. Eu tenho, por exemplo, este exemplo, se pegar FG laplaciano neste problema e, no lado direito, F igual a uma função F minúsculo e aqui G minúsculo também, esse problema pode ser interpretado como um problema de minimização, onde F minúsculo é definido assim, G minúsculo é assim. Só que o princípio de comparação na fronteira do conjunto não implica o princípio de comparar, não implica, não poder comparar soluções dentro do conjunto. Se pode comparar soluções na fronteira, neste caso. E também não existe método de Perlman, clássico de Perlman, que mostra este exame. Por exemplo, se olhar este exame, neste caso, o problema de Grichler, com data de fronteira 0, tem solução única, o V, que não é 0, 0, mas 0, 0 também é uma solução, sabe super soluções, respectivamente. Então, deveria existir uma comparação tipo assim, 0, 0, 0, menor ou igual ao V. Quando escrevemos assim, comparamos cada componente, U é maior ou igual a 0 e V é maior ou igual a 0, que neste caso não é verdadeiro. Então, este exemplo também mostra que nem podemos usar o princípio de método de Perlman, mesmo no caso quando o operador é linear. Então, não dá para construir aqueles barreiras que, um método que o professor Teixeira, e depois era o Juletão Teixeira, usaram um problema no caso das equações, para estudar problemas de Discord. Mas saiu um paper recentemente do Cafarelli, com Duke, acho que, não lembro se tiveram mais uma pessoa. Lá eles usaram um método que deu-nos uma ideia para tentar olhar para a questão da existência como um processo, achar um ponto fixo. Isso que fizemos aqui. Então, vamos tentar provar, provar que esse problema, então, esse sistema, com dados de fronteira, Φ e Ψ, e vamos provar que existe uma solução. E como está escrevendo lá no abstract, achamos um tipo de conexão entre a existência das soluções das sistemas. Isto que nós chamamos de Chain Reaction, que é informação de uma equação, da informação para a outra também. Então, vamos usar o programa de ponto fixo de Schaefer, que diz isso, se T for um operador que é contínuo e compacto, e o conjunto de IKN vectors, não sei como em português, é limitado, então tem que, o operador tem que ter um ponto fixo. Então, vamos tentar construir um operador T, para usar este teorema de Schaefer. Como vamos construir isto? Vamos olhar este problema, então, F é nosso F, e no lado direito temos um F que é Lipschitz, parte positiva de um F que é Lipschitz. Eu quero lembrar vocês que, no caso, no nosso problema, este operador tem lado direito V positivo, V positivo elevado a P. E não vamos, nós vamos pecar um F, e este problema tem solução única, né? Temos só equação, tudo é clássico, aqui o F é uniformamente Lipschitz, e um dado de fronteira é Lipschitz. Então, existe uma solução única. E, do mesmo jeito, existe também uma solução única para este problema. Eu já era um operador uniformamente Lipschitz, e com este lado direito Lipschitz, está tudo ok. Então, vamos pegar estas soluções únicas e definir um operador T neste jeito. Então, dado F minúsculo, G minúsculo, vamos pegar estas soluções únicas V e U e definir T assim. Então, o que queremos fazer depois? Vamos provar que este T satisfaz todas as condições do teorema do Schaeffer, para concluir que T tem um ponto fixo. Se T tiver um ponto fixo, está tudo aprovado, né? Não tem mais nada. A resistência está feita. Então, como provar? O primeiro é a continuidade do T, do operador T. Usamos só definição. Então, se este aqui é Fk, Gk é uma sequência que converge um Fg, e o K é definição de T assim, né? Então, a questão é se podemos passar um limite em T também, em termos de T. E aqui é que usamos a teoria da regularidade para equações. Por exemplo, se olhar o primeiro problema, F com uniformamento elétrico, com estado fronteira, F e lado direito, F minúsculo. A teoria da regularidade já diz que as soluções podem ser controladas para norma infinita, de norma infinita, de lado direito e da fronteira. da teoria da fronteira. Então, da teoria da regularidade podemos estimar assim, o K, solução de sistema da equação, aqui. Só usando a teoria da regularidade Para equações Concluímos que o K pode ser estimado assim Então o lado direito, o nome é infinito E o nome é infinito Do lado de fronteira Do mesmo jeito, o VK também pode ser estimado assim Como o FKGK É convergente, então é limitado E aí usando a Arceláscoli Podemos passar uma subsequência Que também converge Um limite V1 E como as funções de viscosidade de solução São stable under uniform limits Sobre limites uniformes São stable sobre limites uniformes Então podemos passar ao limite E para concluir, para definição De definição, temos TFKGK E aí usamos A definição de soluções viscositárias Que estão stable under uniform limits E ver o que, por definição Tem que ser TFG Então a conclusão é que TFKGK vai para TFG Então T é contínuo Do mesmo jeito Podemos provar que T é compacto Porque se TFKGK é uma sequência limitada Então existe uma subsequência também Que é convergente Então T é compacto E aí a questão O último ponto que ficou para ver É que Conjunto de eigenvectors É limitado também Então Pode ver que Zero, zero Neste conjunto É equivalente para esse TETA aqui Ser zero Então podemos assumir Que TETA não é zero Quando TETA não é zero Tudo fica bonito Porque vamos usar mais uma vez Teoria de Krilov-Safonov Teoria de irregularidade Para Concluir O que fazemos? Então TETA não é zero Entre alguma coisa Entre zero e um E Se olhar estes problemas O GFT está definido assim O GFT está definido assim Então ainda ficam operadores Uniformalmente E estimando De regularidade De Krilov-Safonov Vai dar que A solução disso Que é G É menor ou igual A constante De lado direito Que é Norte infinito De lado direito TETA é menor que um Então aqui fica Norte de F E aqui Deve ser Infinito de Dado de fronteira TETA é menor que um Então fica Norte de De FI E do mesmo jeito Pode ser estimado Norte de F De infinito E aí Como FT está em Maior ou igual a zero Aqui Porque lá do direito Maior ou igual a zero Então tem Valor de máximo Na fronteira Mas na fronteira É TETA vezes FI Então tem que ser Menor ou igual de FI Valor Assim Do mesmo jeito Podemos concluir Que norma de F Tem que ser menor ou igual De FI Porque dado de fronteira Desse problema Tem FI Aqui Então se voltar Estas estimativas Do início Então já isso Podemos estimar Para Com norma de FI Isso já podemos estimar Com norma de FI Então O que diz isso Que Nome de FG Pode ser estimado De soma de normas De infinito De FI e Psi Uniformamento Então Não tem sequência Então Diz que Conjunto Isso significa Conjunto é Limitado Conjunto de Egin-Veyes FG É limitado É limitado Por esse constante Então Existência Segue De ter Amante-Chef Isso foi A parte Que é Bem diferente Do caso Das equações E O que segue Geralmente Nos casos Das equações Se olhar No caso Do Fully Não-linear Ou No caso De Laplaciano Nesses problemas A ideia É Usar Esse Método De flattening Solutions Olhar Soluções Que tem Lá do direito Flat E depois Iterar E lá Também vai ser Preciso Comparar De um jeito Primeira coisa Que Vamos Escrever É um Análogo De esse Flattening Lema No caso Dos sistemas Então O lema Diz isto Dado Um constante Mu Existe Outra constante Dependendo Deste constante E para qualquer Solução Qualquer funções U e V Limitada São 0 1.0 Satisfazem Este sistema Então São soluções Deste sistema Onde Deta Delta É pequeno E gama É qualquer Constante Positiva Então Pode ser Este Scaling Que Não sei Tipo Norma De UV Um tipo De scaling Pode ser Estimado Supremo Díssimo Com Aquele Mu Que foi Dado No início E Prova Deste Problema É Por Contradição Vamos Ponhar Que Conclusão Não é Verdadeira Quer dizer Que Existe Mu Zero Então Que Existem Funções U I U I V I Entre Zero 1 Limitado São 0 E Mu Zero E Satisfazem Da Sistema Mais Supremo Daquele Scale De Norma Aqui Isso É Maior Que Mu Zero Como U I E VI São Limitados Então Existe Uma Seqüência Convergente E E Essa Seqüência Tem que ser Zero No Zero Então O Limite Também Vai ser Zero No Zero Porque Todos U I E VI São Zero No Zero E Vai Satisfazer Uma Equação Assim Se Passar O Limite Aqui Lado Direito Vai Para Zero E Aqui Vai Ser Um Operador Que Ainda É Informalmente Elítico Então O Infinito É Uma Função Limitada Que Zero Em Zero E Satisfaz Esta Equação Onde F Infinito É Um Operador Uniformalmente Elítico Então Tem que ser Identificamente Zero Mas Quando O Infinito É Zero Voltando Para Sistema Colocando Aqui Zero Isso Vai Implicar Que De Infinito Também É Zero V Tem que Satisfazer Esta Equação E Como V Infinito Também É Zero No Zero É Limitado Aqui Podemos Concluir Que V Infinito Também É Zero Então Os Dois São zeros Mas Se Voltar Aqui Definição Quando U É Zero V É Zero Então Este Norte Tem que Ser Zero Se Esquerda Norte Tem que Ser Zero Então Não Pode Ser Supremo Maior Que No Zero Contradição Que Prova Flattening Glenn E Aí O Resultado Principal É Isto Se Tiver Uma Solução Não Negativa Esta Notação Aqui Significa Que U E V Os Dois São Positivos Então Se 1 V É Uma Solução Não Negativa Do Sistema Então Existe Um Constante Que Não Depende Disso Depende De Só Parâmetros Universais Então Que Para Qualquer Ponto Na Fronteira Livre E Fronteira Livre Nós Chamamos Fronteira Deste Conjunto Onde Scale Norm É Positivo Então É Conjunto Onde U E V São Positivos Então Conjunto Disso Da Positividade Então Neste Ponto No X Zero U E V São Zero Então Este Scale Norm Pode Ser Estimado Assim Que Em Particular Particular Implica Que U Pode Ser Estimado Assim E V Assim Então U E V São Regulares Funções Regulares Não Negativas Regulares Como Provarmos Isto Aqui Olha Se P E Que Produto Foi Menor Que 1 Então Este Aqui É Positivo Mas se PQ Produto Vai Para 1 Aqui Vamos Ter Um Exponente Enorme Então Vamos Ter Mais Regularidade Quando PQ São Perto De 1 E A Prova A Ideia É Mesma Como No Caso Das Equações É Iterar Aquele Lema Flattening Lema Que Estava Aqui Construir Uma Sequência O Ivi E Fazer A Iteração Então Sem perder A Generalidade Podemos Assumir Que O Ponto É Z E Pegar Esse Muda Lema Nesse Jeito 2 Elevado A Esse Poder Então Existe Um K Dependendo K Dependendo Deste 1 E Vamos Definir U1 E V1 Como Constantes A E V Definido Assim Dependendo Sobre As Normas E E Aí Pode Ver Já Que U1 E V1 São Limitados São 0 No 0 Porque U0 É 0 E V0 V0 Porque Ponto 0 De Teorema Temos Que Fica Neste Conjunto Onde A Pronteira Deste Conjunto É U0 V0 E Clause 0 Então I Satisfaz O 1 V1 Se Pilda Tilda 塔 Couldnter São Estes Operadores Uniformamente Elíticos Então Aplicando Lema Podemos Concluir Que Estes Scale Norm É Menor Igual Aquele Mudado Que É 2 Elevado A Esse Poder Aí Vamos Continuar Definir O 2 Em Termos De 1 E Assim Para Qualquer I V1 Vamos Definir I BI Neste jeito, e concluir que usando o lema, porque o I e VI vão satisfazer um sistema neste tipo, então podemos usar o lema para concluir que o supremo deste scaled norm tem que ser menor ou igual a que ele muda aqui. E aí vamos voltar, porque estamos aqui no I, vamos voltar para o 1, concluir que supremo este bolo pequeno, esta bolo pequena é menor ou igual a este número aí, se voltar para o V, podemos concluir isso, porque qualquer L pode ser escrito entre valores 1 sobre 2 I, entre dois valores assim, e aí podemos estimar assim. Então a ideia da prova foi mesmo como no caso da equação, usando o lema de Flattening-Lema para fazer a interação. A continuação geralmente dessas coisas, porque lá, no caso das equações, já tem o nome da generessência, o teorema de Liovia, coisas assim, só que é muito preciso o príncipe de comparação, quer dizer, se pode comparar duas soluções na fronteira, pode ser comparado também dentro do conjunto, mas neste caso não podemos, não existe nenhum teorema assim, mas conseguimos ver que existe um tipo de weak comparison principle que diz que se consegue comparar soluções na fronteira, entrar dentro do conjunto, pelo menos um dos pares que fazem parte da solução pode ser comparado também. Então, por exemplo, se aquele U estrela, V estrela é supersolução, e outro é subsolução, e na fronteira, subsolução é maior ou igual, se pode comparar, porque isso também não é óbvio. No caso dos sistemas, não é óbvio que qualquer supersolução fica em cima de subsolução, sempre, coisa assim. Existem casos que eu vou referir depois, mas até isto não é tão perigual, e não vale em todos os casos, depende da estrutura do operador. Então, se podemos comparar supersoluções e subsoluções na fronteira do conjunto, então dentro do conjunto, pelo menos um deles pode ser ainda comparado. Então, como provamos, e a prova é de contradição de novo, vamos achar que não é, isso não é certo. Então, existe um ponto onde isso aqui é menor que zero, e significa isso, que ele que faz parte da subsolução é menor, é maior de supersolução neste ponto, e também o V, vai ter o mínimo menor, a máxima menor. Então, quer dizer que ponto X zero pertence neste conjunto, que é o conjunto onde tudo isto acontece. E na fronteira de definição de conjunto, temos que esta função ômega X tem que ser zero, na fronteira de T, entre o conjunto onde temos maior. E aí, como o estrela, V estrela é supersolução e aquele é subsolução, só usando definição, o que significa subsolução e supersolução. Aqui é o fato de subsolução, aqui é supersolução, e aí como na fronteira podemos comparar, isso que já assumimos, que na fronteira podemos comparar. Então, temos isto, que implica que se escrever aqueles operadores de PUT, porque pode ser escrito também uniformemente, uniforme eletricity, pode ser definido em termos destes operadores de PUT. Então, daqui concluímos que o operador do PUT, na diferença deste ano, tem que ser menor ou igual a zero. Mas, do mesmo jeito, porque isso pode ser escrito para a função G também, do mesmo jeito, podemos concluir que, na diferença de V estrela, menos a estrela, este ano, o operador de PUT tem que ser negativo. E a conclusão é que aquele ômega que definimos aqui, que foi o máximo das diferenças. Então, o operador do PUT tem que ser menor ou igual a zero, neste conjunto D. D é aquele conjunto onde falha a conclusão do teorela. Mas, na fronteira, D é zero, ômega é zero, a definição. Então, tem que ser maior ou igual a zero em todos os unhos, o príncipe de massa é todo D. Mas, não pode ser isso, porque no ponto X, zero, foi menor que zero. Isso é contradictory assumption. Ponto X, zero, assumimos que ômega é, aqui é ômega, se olhar, é menor que zero. Então, a contradição que prova o resultado. Então, o resultado é isto. Pode comparar soluções na fronteira, pelo menos um dos pares que faz parte da fronteira, pode ser comparado dentro do conjunto. Isso é bastante para provar na onda de inerescência das soluções, positive density e também na estimativa desse tipo de biogênio. Uma coisa que vale também mencionar, que é importante, é soluções radiais, que servem um tipo de barriere, depois para provar alguns resultados, onda de inerescência e coisas assim. Então, se olhar estas funções, onde A e B são constantes definidas assim. Este U tilde e V tilde é uma solução do sistema, da sistema, das coisas de supersolução do sistema inicial, que começamos. Então, o teorema de onda de inerescência diz que se o V for uma solução não negativa do sistema, então existe um ponto na fronteira livre, e o Y é um ponto na fronteira, então existe um constante que o supremo pode ser estimado assim. Então, o crescimento de bairros também não é menor que isto. O teorema anterior diz que crescimento é menor que R, cresce não mais que R elevado a este poder, e aqui, no de inerescência, diz que cresce exatamente assim, quando R é pequeno, claro. E a prova, a ideia é similar no caso das equações, usando soluções radiais, supersolução radiais. então, suponhar que ponto é o origem, então, se for um ponto na fronteira, e isso vale, onde o tilde, a B tilde é aquela solução radial do sistema. Então, o supremo desse scale de norma pode ser estimado neste termo, como na fronteira temos isto, e aqui, como é solução radial, é maior ou igual exatamente, e se não existir um ponto assim, então, para qualquer ponto na fronteira, temos aqui menor ou igual, vamos definir novas funções, o hat, não sei, chapéu, e v hat, e como isto é super solução, e o v é solução, então, o hat, v hat, vai ser uma super solução. Este é um teorema de xico e q91, e vale, porque nossos operadores são boas. Então, o hat, v hat, o chapéu, é uma super solução, e o v é uma solução. Então, podemos comparar estes dois, usando aquele weak comparison principle. e este weak comparison principle diz que, pelo menos, um destes tem que ser certo. Então, zero tem que ser maior que zero, ou zero tem que ser maior que zero. Então, nada é certo. Isso é como contradição com o weak comparison principle, e que dá prova de não de dimeriscência. e uma consequência, como já falei, é que é não de dimeriscência, então, o supremo daquele scale de norma, cresce exatamente como erro elevado a este poder. Tem, acho que aqui, ah, sim, positive density estimates, que usa prova não de, usa o resultado de não de dimeriscência, que é estandarte, acho que não tenho aqui prova, um sketch da prova, e também free boundary é um conjunto poros, poros set, e também medida de Alistair pode ser estimada assim. Aqui as provas são mesmas como no caso das equações, e acho que não tem escrito no slide. E também temos alguns resultados tipo de Lio-Virma, que é dizer que se U-V é uma solução não negativa deste sistema em todo o espaço, que é zero em um ponto, e cresce como assim, no infinito, então tem que ser zero. A única solução é zero. E a prova usa já o resultado da regularidade. Então vamos senhora que este ponto onde é zero é zero, e vamos definir VK e UK estas funções neste jeito, e basta ver que esta função é solução do sistema em B1, em uma bola. aqui em todo o espaço no scale funções na solução em B1. E como UKVK é zero no zero, porque é UKX aqui, VKX aqui, e no ponto zero, estes dois são zeros. Como temos na teorema. Como é zero, então podemos usar o teorema da regularidade para concluir que existe um constante que aqui aquele scale norma é menor ou igual a isto. E aqui também um jeito similar no caso das equações, se KXK for limitado, então tudo isso é limitado. Tudo isso é limitado. se não for limitado, escrevendo neste jeito, então se vai para infinito do caso de SK, então ainda vai para zero. Então em qualquer caso, UKVK, este scale norma vai para zero. E como queremos ver que é zero no zero, vamos esponhar que isso não vale, então vamos esponhar que existe um ponto que pertence a uma bola, se pegar um K, muito grande, pode ser incluído na bola PKE, tão que este scale norma é positivo. Se chegar a uma contradição, tudo fecha, porque se o scale norma é zero, isto implica que U é zero e V é zero. Então como vamos fazer? Isto é maior que zero, isto já suponhamos, que é menor ou igual ao supremo, na bola, que é igual, já vamos scale, vamos voltar para UK, para DIU para UK, lembrando definição de UK, e aí como isto já vai para zero, pode ser escrito menor ou igual este valor aqui, que já com isto dá contradição, número positivo é menor que metade. E aí assim concluímos também que o I e V, os dois têm que ser zero. Este teorema pode ser melhorado neste sentido que não é preciso o V ser zero em um ponto, mas temos que pedir uma coisa a mais, se o operador F e G são zero, quando o X é zero. e neste caso se o crescimento no infinito pode ser estimado neste jeito, onde A e B são aqueles constantes das soluções radiais. Neste caso também pode ser concluído que o I e V são zeros. E a prova também é um tipo de comparação usando este supremo deste esquema do norm na fronteira da Bode Raio R S R que é a definição de esquema 9. Então para a escolha de VxR maiúsculo e menúsculo podemos concluir uma, podemos garantir uma coisa assim, onde o tilde e V tilde são aquelas soluções radiais e A e B são aquelas constantes que chegam nas soluções radiais. Então escolha de R e R grande dá para garantir isto aqui. O tilde é maior que supremo e o tilde é maior que supremo. E aí vamos usar aquele weak comparison principle para comparar estas soluções como uma é super solução e a outra é solução para concluir que o máximo tem que ser não negativo. E o que dá isto? Então vamos pegar qualquer ponto e ele toma um grande para garantir isto. Aqui como é parte positiva quando ele é bem grande aqui vai desaparecer tudo então é zero ou zero. Mas como o máximo é maior ou igual a zero o princípio de máximo dá que produto um deles tem que ser sempre zero. então produto tem que ser zero sempre. E o que isto implica? Porque produto de u e v é zero sempre em qualquer forma. Isto implica que parte positiva de u fica parte de zero de v e o contrário parte positiva de v fica dentro de onde u é zero. Então se existe um ponto onde u é positivo como é contínua tem que ser uma vizinhança deste ponto onde ainda é positivo. Mas tudo isso é incluído onde v é zero então nesta vizinhança v tem que ser zero. Como v é zero nesta vizinhança então zero que é do lado direito tem que ser assim que é maior ou igual a parte positiva de que? v v v v tem que ser zero então conclusão é isto mas isto implica que parte positiva de u tem que ser zero que é contradição que é assumimos que neste ponto u é positivo do mesmo jeito poderíamos pegar o veio e chegar com contribuição e não é tudo acho que é tudo que eu ia falar hoje obrigado